A partir desta semana, adultos maiores de 40 anos e imunossuprimidos dessa mesma faixa etária já podem tomar mais uma dose adicional da vacina contra a covid-19. Quem pertence a um desses dois grupos já pode se dirigir a qualquer unidade básica de saúde da cidade de São Paulo para receber as doses adicionais de reforço. No caso de adultos acima dos 40 anos, só receberão a segunda dose de reforço contra a covid-19 aqueles que tomaram a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses. O mesmo critério vale para os imunossuprimidos com mais de 40 anos e que receberão agora a terceira dose adicional de reforço da vacina. De acordo com o boletim diário mais recente publicado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo sobre a pandemia do novo coronavírus, Até esta quarta-feira, a capital paulista totalizava 42.915 vítimas da covid-19, sendo 2.101.840 casos confirmados. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes com covid-19 na região metropolitana de São Paulo está em 68,6%. Já no estado, a taxa de ocupação em UTIs está em 57,6%.